Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Você pensa em comprar um terreno? Então veja três coisas que você deve levar em conta antes de escolher um, com o Marcos Rizzo. Defina a finalidade nessa compra. Se for para investir, vale salientar que é um investimento a longo prazo. Se for para construir, é fundamental saber a vocação do terreno. Se é para comércio, se é para edifícios ou casas. O segundo ponto é a topografia, que pode ser em aclive ou declive, sendo que você tem a preferência de ter uma vista privilegiada e mais privacidade, e também uma obra um pouco mais cara. Ou terreno plano, que é a possibilidade de você fazer uma casa linear com uma obra mais rápida e barata. E por fim, tanto para terrenos na rua ou em condomínios, existem regras de construção. Por isso, é fundamental consultar a prefeitura antes de fechar um negócio. Além de recuos e quantidade de andares, tipos de comércio também são ou não permitidos em certas áreas. Em resumo, a compra de um lote é mais complexa do que um imóvel construído, porque tem mais variáveis. Para fazer uma compra segura, é importante estar assessorado por um corretor de imóveis. Ficou alguma dúvida? Deixe aqui seus comentários. Obrigado pela audiência e até o próximo SG Play! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho